Há pessoas que naturalmente querem transcender um bocadinho as fronteiras. Claro que sim. Eu acho que o nosso ofício permite um bocadinho essa internacionalização. É um ofício um bocadinho universal, apesar de ter que haver o domínio da língua e da parte mais verbalizada. Eu acredito e gostava de cumprir esse sonho também. Já tive a oportunidade, mas em teatro, de trabalhar fora de Portugal com o João Mota, curiosamente. Já tens aqui uns cabelinhos de branco. Têm todos o mesmo nome, Sporting Clube de Portugal. Mas isso era outro tema. Isso era outro tema. É outro tema para outra estrutura. Estava para muita coisa. Olha eu, acho muitíssimo bem, gosto muito, mas não vais em migrar, não te vais em mora, vais e vens, vais e vens, não é? É, vai e vens, vai e vens. Com as minhas filhas sempre atrás. Com as tuas filhas sempre atrás. E isso é que é? E isso é que é? Como é que estão as meninas? Maravilhosas. Pois, com certeza. A última vez que eu fico cá, o Madre me seme aqui em direto, parecia um passarinho. Estou a gira, estou a gira. Bom, agora está na altura de espiolharmos o espólio de Miguel. Vamos a isso, vamos lá ver. Isso vem o espólio. Ah, é melhor deixarmos a conversa para depois de jantar. Vamos para o meu quarto, falamos lá mais. Para onde? Para o teu quarto? Pois, para o meu quarto, Constantino. Assim, depois estamos mais à vontade. Eu tenho muita pena que o meu amor por ti não seja correspondido. Mas eu já fiz tudo o que podia fazer. Já não consigo mais. Elas ouviram dizer que eu fazia umas massagens muito boas e vieram experimentar. O quê? Oh, Sofia, parece que o teu homem está cá com uma saída. Mónica. Fónix? Raios parta aos feixes dos sutiãs. As mulheres armadilham isto cá de uma maneira. Vá, venha lá. Está a ver quando está bem aqui? Nem sinais de poluição nem de bactérias cancerígenas. Só nós. E a natureza. Olha, vê lá se preferes companho de barriga para cima. Não, 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 não. Para baixo está perfeito. Vou começar por carregar nos seus pontos vitais e desbloquear essa energia reprimida. Eu adoro quando tu me desbloqueias. Que vergonha, que horror. Mas qual vergonha? Venha lá. Mesmo na vida que estou até fazendo uma coisa de verdade. Faz parte do ouvido? Olha, nós hoje estivemos aqui duplos. Ali não se usaram duplos, não? Eu posso falar por mim. Eu não usei duplo. Mas era mesmo o teu traseiro? Era, era, era. Um aplauso para o traseiro do Miguel. Isso é que é entregar o amor à arte. Estava, estava... Estava bem enquadrado, não é? Estava contextualizado. Estava contextualizado. E estava uma equipa de confiança. E estava o tempo quentinho. Estava um gelo. Não vais falar sobre isso. Aquela... Estas cenas assim. E tu eras tão chato nesta novela. Era muito chato. Era muito chato. Mas, mas, eu acho que isso também senti-me um privilegiado porque deram-me uma personagem muito diferente. Às vezes fazia, tinha a tendência de fazer o bonzinho. Ali não. Ali era insuportável. Tudo o que tu dizias era uma coisa, o teu texto... Era pior que... Era cada frase, não tem partículas cancerígenas, é coisa mais romântica para dizer quando está tudo nu. E as pessoas ainda me falam a dizer, então estás, qual é a tua doença hoje? E depois era, faz-me lá massagens. Que essa parte lá em casa depois também, pronto, era uma história também muito... Mas, portanto, há sempre histórias, não é? Há sempre histórias. Há sempre histórias. Portanto, acho muito bem, acho muito... Estou de nu. Eras capaz? A cada vez que era olhar para mim. Não. Não? Não. Estou de nua, não. Não é a esquecer. Aqui não. Aqui não. Nunca se sabe. As senhoras lá em casa... Opa, opa. Bom, vamos então. Isto é arte, é assim. Quando tem que ser, tem que ser, não é? Cenas de sexo são difíceis de fazer, ou não? Não. Cenas de sexo. Eu estava a pensar se já teve alguma... Não, nunca é sempre chato e nunca tem sexo. É que o mais perto que eu já tive de ser um sex symbol, eu acho que já o disse aqui foi fazer de irmão, meio-irmão do Zé Fidalgo. Por isso a mim nunca me calham essas cenas. Fica tudo para ele. E para ele e para... Ah, a Fatinha é uma sex symbol, entendeu? Ah, a Fatinha é. E tem umas cenas bem calientes e escuras, não tem? Tem, tem, tem. Tem, tem. Mas nunca estou nua. Nem ele. Nem eu. Nem eu. É mais tranquilo. Ora então, vamos 760. Bem, 300. Estamos aí, então. O relógico... Já está. Já está. Estamos em contagem de crescente. Atenção aí para casa. Neste momento é o tal momento em que... Falta uma hora. Falta uma hora. Portanto, atenção aí em casa. Eu se fosse a vocês... Não esperava mais tempo, nem por mais ninguém. Pegava no telefone e ia ligando, ligando, ligando até... 35 mil euros. Que linda cena, para representar. Tantos meses de trabalho. Tantos meses de trabalho. 35 mil euros. É verdade. São muitos meses de trabalho para um ator, não é? Algum ano. Talvez, não é? Sim. Por aí, não é? Por aí. Ora então, num... Num ano bom. Exatamente. Era o que eu ia dizer, um ano bom. Exatamente. Imaginem, quem ganhar isto hoje ganha um ano de trabalho, assim, da maioria das pessoas. É verdade. Portanto, atenção, vale a pena 60 céntimos mais IVA, vão tentando e quem sabe o que é que pode acontecer. Já sabem que isto depois é fatiado, 2.500 euros por mês e depois subsídio de Natal e subsídio de Feiras, que é uma coisa que vocês, atores, nunca tiveram na vida. Eu sei o que isso é. Nem vocês não têm, nem é mais pequena ideia. E se não trabalhamos, não ganhamos. Exatamente. É verdade. Agora sim, agora sim, agora julgo que estamos preparadas para, então, termos este privilégio. Eu adoro o que nós vamos ouvir. É das canções mais bonitas da música portuguesa toda. E não é que hoje temos aqui a mulher que a canta como ninguém, pois é ela que dá a voz ao genérico da novela, onde é a fatinha. Portanto, vamos ouvi-la, Luciana Abreu, em Sol de Inverno. Vamos lá. Sabe, Deus, que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar, mais ser feliz. Morto o teu desejo, vive o meu desejo, primavera e flor ao sol do inverno. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem, de que serve ter coração e não ter o amor de ninguém. Teve, vejo os que te dei, onde estão? A quem vos te dar o que é meu? Vale mais não ter coração, do que ter e não ter como eu. Eu, em troca de nada, dei tudo na vida, bandeira vencida, rasgada no chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida, que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem, de que serve ter coração e não ter o amor de ninguém. Vivo de saudades, amor, a vida perdeu, pulgou. Com o som e o velho, não tenho calor. Com o som e o velho, não tenho calor. Com o som e o velho, não tenho, que serve ter coração e não ter o amor de ninguém. Vivo de saudade de amor A vida perdeu o futuro Como o sol de inverno Não tenho calor Não tenho calor Não tenho nenhum tipo de canção Mas esta é especial Porque foi a primeira vez que eu cantei um genérico Ah, era o genérico da novela Que era o grande desejo da Luciana Pois é, um dia destes Está ela a cantar O genérico do C.I.C. É uma ótima coisa Do James Bond Do James Bond Depois da Adela Luciana Abreu Olha, Luciana Já gostamos de uma novela Ai meu Deus, tu também vais cantar Já está aqui a pia a dizer Ai meu Deus Para a semana Sim Vou cantar aqui o genérico do James Bond Está feito Está feito Está feito E aí Eu o que já faço Do Bond A제 Vões A Bond A Bond Girl A Bond Girl O que eu faço? Eu faço jorra, não Claro E as jorras dos James Bond Todas elas têm alternativas Bem, quero agradecer hoje a Luciana e Miguel Muito obrigada Um grande aplauso para nós Obrigada Oh Iva Diz-me Jotinha Gostas do gênero de bola?